Hoje eu vou gastar 2 mil reais na maior máquina de brinquedo do mundo. Rapaziada, partiu pro shopping, pai! Mano, vai pegar todos os bichinhos daquela máquina de bichão. Baixa! É, macio! Chama! A gente acabou de chegar já aqui no shopping, o Levar de Londrina. Mano, um shopping bem grande aqui. Rapaziadinha, acabei de sacar o dinheiro aqui da Blaze. Mano, saquei mil reais, vou sacar mais mil agora. Rapaziada, então é o seguinte, mano. Cheguei aqui, tô com 2 mil reais. Tô com uma maquinona gigante, mano. E, assim, assim... Tá, vai, vai. Foi, foi, foi! Não, agora foi. Não, juro! Hoje, meus amigos, é o seguinte, mano. É uma quinta-feira à noite. Gente, eu estou aqui sem fazer nada. E eu e o Coronado tava falando assim. Mano, por que a gente não vai no shopping agora tumultuar? A gente vai fazer um tumultinho agora? Vamos, causar! Causar! Aquele lugar tá muito calmo e eles tão precisando mexer o esqueleto, né? Exatamente, eles tão precisando de nós. Eles tão precisando de nós. É o seguinte, mano. Eu e o Coronado teve uma brilhante ideia agora de a gente ganhar um monte de dinheiro na Blaze. E tudo que a gente ganhar, a gente ir naquelas máquinas de ursinho, tá ligado? E gastar todo o dinheiro. Como que a gente vai fazer isso? Mano, com a rapaziada que estiver lá. É isso mesmo, rapaziada. A gente vai pegar, tipo, uns dois mil. Vou ganhar aqui dois mil com vocês na Blaze. E eu vou, mano, dar pra todo mundo que estiver no shopping. Lá é ele! Mano, o dinheiro, os bichinhos. Mano, lá tem um bichão. Mano, lá tem um... Tipo, tem uma máquina do tamanho da minha cama, assim, ó. Gigante. Que tem uns bichos gigantes. Não é bichinho desse tamanzinho, não, ó. Mano, é uns bichos, mano. Grandão. E eu vou gastar, tipo, o dinheiro lá, tá ligado? Você não vai ganhar, você vai levar eles embora como? Hã? Quando eu levar os bichinhos embora, você vai ganhar isso? De quiche? Mano, não sei. Porque, de verdade, hoje eu vou gastar dois mil reais na maior máquina de brinquedo do mundo. Ó, rapaziada, já estou aqui no site da Blaze. E como que esse site funciona? Léo, eu nunca entrei no site da Blaze. Eu não sei o que eu faço, como que eu faço pra jogar, como que eu me cadastro, como que eu coloco o dinheiro. Como que eu me divisto jogando e como que eu retiro meu dinheiro. Gente, essas perguntas são as que eu mais recebo. Então, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês completamente o site da Blaze. Mostrar pra você como que joga, como se cadastra, como coloca o seu dinheiro e tudo mais. Demorou? Ó, vou te ensinar até como que ganha, hein? Então vem comigo. Gente, eu na minha banca atual eu tenho mil e quatrocentos reais. Esse dinheiro aqui é meu, é de verdade. Eu saco esse dinheiro e eu ganho esse dinheiro que a gente vai na máquina de bichão. Mano, ganhar o bichão lá. Não vai sair de lá sem ganhar o bichão. Não vai, tá louco? Mano, é sério. Nesse vídeo você não tá ligado o bichão que não vai ganhar. Então é o seguinte. Aqui, ó, tem os modos dos jogos. Tem Crash, Double e Minus. E pra você começar a jogar, você tem que criar uma conta aqui na Blaze. Criando uma conta aqui na Blaze, você vai ganhar um pacote de boas-vindas de até mil reais. Tá vendo? Um pacote de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis. Então, mano, vem com nós, rapaziada. Porque tá sensacional o site da Blaze. E lembrando, rapaziada, assim que você fizer seu cadastro, usa o meu código. Tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Usa ele. É Leo2022. Bom, você fez o cadastro, tudo certinho. Você vem aqui em Depositar. E aqui, ó, você vai colocar a quantia que você quer. Então, mano, tem Pix, PicPay, transferência bancária. Tem todos esses métodos de depósito pra você colocar o seu dinheiro e já começar a jogar no site da Blaze. Bom, então chega de enrolação. Vocês já entenderam como que funciona, como se cadastro, colocou o dinheiro. E agora, bora jogar, mano. Esse modo Crash, mano, é um modo onde o gráfico vai subindo, vai subindo, vai subindo. E você tem que retirar o seu dinheiro antes do jogo crashar. Tá vendo o que crashou agora? Então, vou entrar nessa rodada. Vou colocar quentinho. Então deixa eu ganhar uma também? Não, 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 não. Quentinho é meu. Meuzinho só, meuzinho. Não, ó, você tem que retirar o seu dinheiro antes do jogo crashar. Tira! Calma que eu tenho que deixar multiplicando, senão eu não vou perder. Não, gente, tira. Eu não vou ganhar? Tira no dois. Tirei, tirei, tirei. Mano, eu ganhei 490 reais de lucro. Então, ou seja, eu ganhei 990 reais. Agora, mano, e o multiplicador tá multiplicando, ó. Se tivesse deixado, hein? Nossa! Não ia comprar aquela fábrica de ursino. Mas ia rechar com aquela fábrica, mano. Ia ter a máquina pra nós. Olha aí o tanto que subiu. E o bom, gente, que vocês conseguem ter um parâmetro aqui, ó. Rodadas anteriores. Você consegue ver como que tem as rodadas anteriores, tá ligado? Tira aí uma? Tira aí uma, então. Então vai. Tira aí uma de mil. Tira aí uma de mil? Uma de mil? É. Então vai. Vai, vai, vai. Passou bom, hein? Tá pra próxima rodada. Oi. O que a gente tá fazendo? A gente tá jogando o Blaze. Quer jogar? Quero. Mano, o Coronado tá pra próxima rodada. Tá vendo, rapaziada? Todo mundo gosta de jogar o Blaze. É que eu perdi o timing, senão eu já... Olha onde que ele ia atirar. Uou. Vai atirar um monte. Tá, coronado. Já tá olhando, hein? É agora. Ô, fica esperto pra atirar, rapaz. Bora, vai subir no 20. Se você vai perder meu dinheiro, você vai perder meu dinheiro, Bruno? Eu vou tirar no doido. Eu vou tirar no 2, porque daí pelo menos eu ganhei o dobro. Boa. Vai. Vai. E vai subindo. Vai subindo. Então, você já ganhou, senhor? Olha lá, Bruno. Eu vou ganhar o dobro de mim. Ai, vai. Ó, todo dinheiro que nós ganhamos aqui, nós vamos gastar na máquina de ursão. Sério? Aham. Quer junto? Quero. Tá bom. Mano, nós vamos acabar com o shopping. Nós vamos, tipo, bicho-maria. Que tal, velho, hein? Nós vamos agora? Aham. Então, bora. Então, bora, então. Mas, pera, falta quentinho ainda. Mas, quentinho? Deixa eu ganhar 500 pra vocês. Qual que você escolhe, Leo? Vou ganhar o nosso quentinho. DUMBLE ou MINES? Mano. Porque o MINES a gente consegue ganhar o nosso dinheirinho rapidinho. Então, vai no MINES, Bruno. Tá bom, então. Eu vou te mostrar como que faz o MINES aqui, ó. Então, explica pra galera. Não, cara! É assim, ó. Ó, galera, é assim de ganha. 500, bora, Leo! Nossa! Bó! Bora! Mano, ele conseguiu rápido demais. Consegui. O MINES é o seguinte. Aqui na quantia, ele coloca o valor dele e o tanto de mina é o tanto de... De bombinha. De bomba que vai estar aqui na tela. Por exemplo, eu vou colocar 500, né, Bruno? 500 e eu vou colocar 5 mina. Comecei o jogo. Na hora que eu comecei o jogo, aqui é como se fosse um campo minado. Eu tenho que achar os diamantes e não posso achar nenhuma bomba. E quanto mais diamantes você vai achando... Mano, quanto mais diamantes você vai achando, mais vai te dar dinheiro. É. Então, mano, eu não posso pegar a bomba. Mano, vou começar aqui. Isso, Léo. Vai. Boa. Chega, Léo. Boa. Mano, ó, tô com 941. Mais um. 1.200. Só mais um. Já dobrou. Eu coloquei 500. Se for ele vai tomar marretão. Eu vou recuperar. Vai, Léo. Vai buscar o urso, hein. Calma, calma. Opa, chegando a 600 já. Calma. Chegando a 600. Léo, escolhe mais um, Léo. Mais um, Léo. Mais um. Mais um. Vai, Léo. Mais um. Saúde. Uou. 1.900. Chega, chega. Mais um. Mais um. Mais um. Vai tirar. 2.400 reais. Eu vou no novo. O novo é o novo. E o DICE, mano? O DICE. Rapaziada, tô aqui no DICE, mano. O DICE funciona da seguinte forma. Coloquei quentinho na quantia. E quanto menos vermelho, menos eu vou ganhar. Olha o lucro. 23 reais. E a chance de ganhar também é maior, porque o dado vai cair aqui no verdinho. Quanto mais vermelho, que a propriedade de ganhar é pequena, o lucro aumenta muito. 3.500 reais, praticamente. Tipo, tá vendo essa base? Você tá colocando 500, mas você tá jogando por 2.600. 2.700. Então... Perigoso, mas legal. Eu vou jogar. Eu vou jogar os dados. Vai, Léo. É agora. Rapaziada, é agora, é agora. É só eu aplicar esse negócio aí que eu vou ganhar esse dinheiro na vai shopping agora, porque... 3, 2, 1, bora! Ah, dentro de vocês nem tá tão podre, olha lá. Ah, dentro de vocês nem tá tão podre. Ah, dentro de vocês nem tá podre. 100.500 reais. Mano, pô, caramba. Gritou, pai. Bora. Nossa, você é horrível, Coronel. Eu tinha levado aqui. Rapaziada, esse é o site da Blaze, mano. Olha o parque puxou, vou acabar com tudo, aquela máquina lá. E, véi, de verdade mesmo. Você não... É isso, mano. Partiu pro shopping. Mano, vou sacar agora o meu dinheiro. Vai chegar no meu piquezinho. E eu vou gastar tudinho agora no shopping, mano. Obrigado, Blaze. E, rapaziada, mano, lembrando, usa o meu código que tá aparecendo aqui na tela. E, mano, vem pra Blaze também, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Até o menino Ney tá na Blaze e você ainda não, pai. Vem com nós. Vambora? Bora, bora, rapaziada. Vambora, então. Vamos, vamos, então. Mano do céu, mano. Eu acho que a gente vai bugar aquele shopping. Juro. Eu quero pelo menos os dois ursinhos. Eu quero dois ursão. Um pra mim e o pra mim e dar pra minha namorada. E eu também. E você também. Mano, eu vou querer... Eu vou querer demais aqueles ursão. Tipo, a minha brisa nem é aqueles ursinho. Eu quero aquela máquina de luxo gigante. Pô, com dois mil reais. Você acha que a gente vai conseguir pegar quantos? Pelo menos um, né? Ah, só tem no segundo. Com dois mil reais, eu vou pegar só um. Eu quebro aquela máquina. Não, eu também. Eu pulo lá dentro. Eu falo, me deu pouco. Aí, se eu pular lá dentro, eu pego o selo. Demorou. É. É? Ó, o patrão aqui, mano. Segura ele. Segura ele. Bora, bora. Rapaziada, partiu pro shopping, pai. Mano, vai pegar todos os bichinhos daquela máquina de bichão. Hi-hi. Baixa. Uass. Chama, filho. Chama. Mano, você tá doido. Olha a reduzida do pai. Nossa. A gente acabou de chegar já aqui no shopping. Boulevard de Londrina. Mano, o shopping é bem grande aqui. E vamos ver, pai. Qual que é daquela maquinona. Mano, um dia eu vou montar uma máquina dessa porque deve dar muita grana esse negócio aí. Deu um doido e gastou toda a grana no bagulho. Ó. Chama. Rapaziadinha, acabei de sacar o dinheiro aqui da Blaze. Mano. Só que é mil reais, vou sacar mais mil agora. Só pra sacar de mil em mil nesse computador aqui. Aí, ó. Mas milzinho. Mas milzinho pra conta? Venha. Venha. Eu quero o ursinho, hein? Eu já tenho um pouco de dica aqui do pai. Obrigado, né? Hum, venha. Venha. E essa é a boca mais gostosa que existe. Uhum. A segunda mais gostosa é a minha. Sai. Sai que eu me ganhei. Rapaziada, então é o seguinte, mano. Cheguei aqui, tô com dois mil reais. Tô com uma maquinona gigante, mano. E vim assim. E, velho, olha o tanto de pessoa que tá vindo aqui já. Ó, eu vou dar cinco aí então pra você. Você tem cinco chances. Fica à vontade, chefe. Você quer participar da Ana aí? Ou não. Quer? Cinquenta aí pra você. Cinquenta aí pra você. Quer dar a Ana aí? Sim. Tá bom. Vocês querem participar? Vocês podem aparecer? Claro. Então toma. Cinquenta aí então. Ai, meu Deus. É agora. Vamos ver se ela vai pegar. Será que pegou? Ui. Passou na cabeça do bicho. Não? Então tá bom então. Rapaziada, vamos ver quem vai conseguir pegar mais com a minha ursinha. E eu também quero brincar, hein, ó. Só de olho. Você vai pegar esse, Rosa, aqui? É. Na quarta tentativa ele vai tentar pegar. É agora. Nossa, agora abraçou, hein. Pegou. Agora abraçou. Quase, quase. Quase. Eu tô vendo que ele já pegou, hein, moço. Você pegou essa máquina aqui? Tá. O cara tá com um monte. Pegou agora, por isso que eu não consigo pegar. Eu tô com dois mil reais e não consigo pegar nada. Vai ser botando o start. Só deixando abaixar. É? Deu o start. Quando você descer perto dela, você aperta logo que o start pega. Olha, você tem a técnica. Ele tá bugando a máquina. Você tem a técnica. Na hora que você vai descendo, tem que apertar de novo. Deixa eu descer. Desce mesmo. Aperta. Aperta, aperta. Aí, ó. Eu cacho os dois. Oxe. É verdade. Sempre que ela parou. É, ó. Então, ela trava e consegue pegar essa casa. Ahn. E você tem mais duas tentativas? Mais duas. Mais duas? Você tem mais duas tentativas, hein. Bora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É agora, é agora. Tem que dar... Ui, é de dois. De dois. De dois. Eu cacho. De dois. Ele solta. A última, a última. Vai, vai, vai. Tenta. Vai que você vai conseguir. Vai, vai, vai. Ele tá na última tentativa dele, rapaziada. Aí tem muita gente. Será que é agora? Muita. É a última. Vai. Foi. 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 Ai, 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 vai. Vai, fecha. Ai, ai, ai. Ah, mano, quase. Quem que vai vir? Você? Pode. Quem que vai ser? Pode. Pode ir. Aqui, ó. Cinco tentativas, hein. Mano do céu. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar isso aqui. Mano, o cara deu uma dica. Ele falou que na hora que você vai chegando perto, é pra apertar tipo no bicho, tá ligado? É pra apertar no bicho de novo. É pra apertar no bicho de novo. Olha, ela já foi no Bob Esponja ali. Ui, é quase. Será que é pesado esses bichos aí, né? Óbvio. Com certeza. O elefante de cima, ele falou pra tirar o elefante de cima. Ele tá com dois bichão daquele lá. Eu acho que é sabe. É o bichinho experiente. Joga isso aí na cabeça dela, manda o elefante pra cá. Será que tem como pegar a TV? A TV dele. Certeza. Mano, tá fazendo uma fila, rapaziada. Eu juro. Ah, entendi. O bagulho parou. Mano, já perdeu duas chances. Eu não entendi o lance de parar. Tipo, quando você aperta, ele para. Agora vai de novo. Ele já pega. Ah, entendi. Você entendeu? Olha o tamanhozão do bichão que ele acabou de pegar. Vamos ver. Olha. Eu vou te dar 50, então, de 70. Oi? Mas se eu pegar é pra mim, que eu vou ter namorado. Não, eu vou pegar é pra você mesmo. Ui, que bom, pai. O bicho pegar é pra mim, que eu não sei. Mano, eu vou investir nesse cara, mano. Esse cara é bom. Investe dele, cara. É bom, brabo. Deixa o bicho descer e na hora que ele estiver lá embaixo, você... Falando, né? Quando você souber de alguma coisa. Não pegou nada. Eu não sei. Não consegui nada. Pegou? Não pegou. A última chance? Então vai a última chance, então. Acho que... Pento. Vai com cuidado. A última chance. Vai que você pega e leva um bichãozão pra casa. Vai. Vai, 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 vai. Mano, se ela pegar agora, eu passo. Não fui. Ui, ia. Qual ganhou? Ah, não ganhou. Qual ganhou, você tá lá? Daiane. Daiane? Boa sorte, daiane. Tem 5 tentativas pra pegar uma bichãozão pra cá. Acho que tem esse problema. Rapaziada, já coloquei tanto dinheiro dessa máquina que tá... Um monte de crédito. Primeira tentativa. A gente já vai, gente, primeiro? Ui! Nossa, eu lio ele. Nossa. Perdiu. Ela fez certo, né? Tipo, tem que cair? Parece que ele tem muita técnica. Eu tô gostando disso. Eu tô confiando nele. É difícil essa máquina, amor? É. Pegou! Pegou! Como que caiu? Agora, você tá saindo melhor com a esponja, hein? Eu peguei ele no elefante ainda. Tem crédito ali, ó. Tem um monte de crédito, né? Você devolveu 50 reais. Por quê? Esse crédito, como que funciona? Quanto mais você coloca, mais vai ter no crédito? Isso. É com esse. Ah! Então, vamos lá. Bom que eu já vou gastando muito dinheiro e só vou colocar coracabá. Olha lá. Aí, você rea. Uia! Passou perto. Mais uma tentativa dela, rapaziada. Mais duas. Mais duas? Mais duas tentativas dela. Mais duas. Ai, pegou. Pegou, pegou, pegou. Eu acho que agora vai. Nossa, não sei. Pegou só no bico do bicho. Mais uma. Ai, perdeu. Olha lá, última agora, hein? Última, última, última. Pegou. Nossa, e agora? Mano, essa máquina aqui, bicho-maria. Agora você vai. Você vai tentar, né? Você vai e tem que ganhar. Vamos ver. Então, vai lá. Vamos ver, por favor. Que? Deu azar. Já não. Eu custo sim o dinheiro. Mano, boa sorte. Você é marido dela? Sim. Vou. Você vai dar o bicho-albão para ela? Minha filha, né? Sua filha? Aí sim. Então, vai lá. Ó, tem cinco chances. Você pode pegar dois bichão. Um para a sua mulher, um para a sua filha. É verdade. Uia, uia, uia. Pegou, mano. Pegou, pegou, pegou. Uia. Como? Como que não pegou? Como? Mano, quase, quase. Espera lá. Luciano, Luciano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Perfeito. Eu acho que quando pega no ferro já, ele não fecha certinho, né? É. Ele está na terceira tentativa. Olhar na cabeça do bicho. Vamos ver. Vamos ver esse bicho está sendo requisitado aqui. O que você apertar para descer, você aperta de novo. Agora que eu batei aqui, você aperta de novo. Vai, aperta. Vai, vai. Opa. Ó, vai puxar, ó. Oxi. Você tem a manha. Que isso que você controla essa máquina? Você controla essa máquina. Você pega bastante? Você não quer ser de próximo, você pega aqui? Então vai, então. Aí o cara falou que vai pegar aqui. Vai pegar ela de novo. Vai que eu bater no vídeo, você bate de novo. Vai. Esse café é bom, hein? Esse cara tem a técnica do bicho. Vai. Vai, vai, vai. Trava. Ui. Boa, mano. Valeu. Eu vou tentar. Você quer tentar? Eu quero tentar uma vez também. Vai aparecer. O meu é o Léo da Hort. Já se inscreve aí. Se inscreve aí. Você já se inscreve no meu canal? Se inscreve lá que você deu o vídeo. Léo da Hort. Se inscreve lá. O bicho é especialista. Ele está procurando e vendo de todos os ângulos. Olha, já deixou ela levantada. Esse é melhor? Ela assim? Não. A ossa. É, nada. Esse é o que você pegou. Ah, pegou. Ah, mano. Como que o bagulho pega e solta? Tenta aqui. Tenta aqui você. Eu? Mano. Eu, cara, se todo mundo tentou, eu sei. Olha, eu bater no vídeo, você bate de novo. Não é aí, tá bom? É, gente. A balada, a balada. Vai, cara, para cima, para cima. Ah, cara, para lá. Vai, Leonardo. Agora? Vamos lá, então. Não é mais para baixo. Basta baixo para o fim? Mano, se eu pegar esse bagulho, eu juro que eu... Bicho Maria. Não sei nem que eu faço. Bora, 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 bora. Vamos ver se a máquina do bichinho está levando maior grana minha. Deu? Sim, mesmo? Olha lá. Trava. Nossa, eu tenho que mudar. Mano, é muito difícil. Isso aqui não é sorte, né? Tipo, a pessoa tem que ser boa, mano. Foi, 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 foi. Mano, agora eu peguei. Eu peguei o bagulho. Que filho, mano. Não é possível. Não é possível. Não tem como. Faz isso aí. Quem quer ir? Tem que ter crédito aí. Ah, tem oito. Então vai. Mano, não é possível. Vai, eu vou fazer igual você fez. Eu tô olhando. Hora que o Léo bateu no vírus. Você vai. Você vai. Mano, como? Eu peguei. Toma, moleque. Pegou. Pegou, parceiro. Pegou. 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 Mano, eu quase coloquei a mão. Pra não derrubar. Pra cair. Eu juro. Não, mano. É possível. Não é possível. Não, mas a cabeça dela tá melhor pra pegar agora, não tá não? Vou dar ela pra cá. Vou dar ela pra cá? Vou dar ela pra cá. Por que você vai abrir essa porta aqui? Ih, você precisa lá ver o casco. Ah, não. Pegou. Pegou. Pegou, pegou, pegou. Não, agora você pegou. 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 Ah, como, mano? Que solta? Como? Ah, não. Tem que colocar mais dinheiro aí pra liberar pra nós? Meu Deus do céu, não vai. Pegou, mano. Agora se falar que não pegou é mentira. Ah, não. É mentira, então. É mentira. É mentira. E esse negócio aqui é salafrário. Não. Não é possível. Como que é o vídeo inteiro falando que bagunha é possível? Não, é, não. O vídeo inteiro, não tem como. Não tem como não pegar, tá ligado? Ah, não. Quase. Quase que foi. 3, ainda tivo? Mano, eu tenho que ganhar muito esse negócio. Júlio, eu tô ficando. Até agora. Ele tem que não tá firme a mãozinha. A mãozinha tá assim, ó. Ah, tá tipo... É, é, nada, nada. Foi, foi, foi. Não, agora foi. Não, juro. Não, foi muito, muito. Não tem como. Muito, muito. Tava lá dentro já. Tipo, tava... Mano, eu vou tentar esse copo. Deixa eu ir uma, tá? Quero ir uma também pra não estar aqui. É, você não foi, né? Eu não fui. Tá, depois de mim você vai. Vai. Nossa. Quer pegar o vidro? Ah, não. Não, cara, destrui essa máquina. Você destruiu todo mundo, pega um bicho e sai correndo? Foi muito cedo, né? A gente precisa filmar mais. Pronto. Eu vou tocar de bicho com esse bicho aqui, ó. Já tem mais outro que eu tiro. Eu desisto desse bicho. Ah, mano. Pega. Nele de novo? Ah, não. Vou colocar mais cinquenta não que o meu vai acabar. Gente do céu. Coloquei mais cinquenta ali. Aí no... Moça, se você pegar... É só... Pega o bicho. Pega o bicho e vai embora. Aqui, ó. Eu tô com uma raiva dele. Pega o bicho e vai passar de bicho. Não, cara. Pode ir. Só mexer. Aqui, pra baixar, tem que apertar de novo. Isso. Moça, se você pegar de primeira, assim, por exemplo... Olha. Tem que andar, hein? Pode chamar o bicho. Pergou, Léo. Mano, eu queria muito que você pegasse. Juro que eu tô tentando... Mano, ela quase pegou. Foi muito quase. Eu queria pegar de primeira. Eu não, também. Donal, quanto que você vai, quando você for? Oi? Qual que você vai? Qual que eu vou? Eu vou no vermelhinho também. O bicho pode muito difícil pegar. Quadrado, bicho. Mas, pera, não esqueça. Ele não vai, mano. Não é essa marca da caça aos nossos níqueis. É. Ela é uma caça níqueis. Isso. Mano, eu fico indignado se ela pegasse, mas eu ia ficar feliz. Mas eu fico... Não, pode mais. Pode. Vai por mim, que você tá ainda melhor que eu. Tá mais fácil, nada. Eu só tô nervoso. Mano. Eu acho que ela vai ganhar agora, porque tá tipo... Tá tipo... Tá alinhado pra ganhar, né? Pegou, 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 pegou. Ah, mano. Ele abre a mão. Não se pare isso, que essa máquina tá tirando. Deixa eu pegar uma vez. Vai lá, Coronado. Mais uma vez. Mano, ajuda. Não vai hoje, vai aí. Mano, ela vai mais uma vez. Depois o Coronado já vai. Olha, eu já cansei dessa marca. Cansei. Mano, eu vou ser afiliado dessa marca aí, ó. Eu quero montar uma dessa em cada shopping. Foi isso. Ah! 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 Tem que tirar dele que tem roupa, ó. Sem rosa que não é. Não vai novos lá. Mas de semana ele tá tão perto. Mas o que que vai fazer? Vai, Coronado. Vai, Coronado. Coronado. Vai, Coronado. Vai, você pegar de primeira. Você tá ligado, né? Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Você é horrível. Você é muito ruim. Não, mas eu vou ter uma maior chance. Você quer mais chance? Fala pro cara da chance. Dá. Me vende oito. Cinco chances aí por cima. Toma umas cinco chances. Que dê. Goliu. Vai. É que eu não tô vendo de lado. Senta de lado, tá bom? Vai, deixa eu ver pra você. Vem, vem, vai lá pra cá. Pra lá. Pra cá. É, sério. Vem, vem. Vem, vem. Mais. Pra cá agora. Vem mais um pouquinho pra mim aqui, ó. Aí. Vai, 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 vai. Vai coronado. Vai coronado. Aí, pegou, 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 pegou. Não, é horrível. Aí foi o compadre aqui, ó. Ela falou que tinha que esperar dez segundos. Não, não vai, vai. Ele caiu. Calma aí, ó. Eu vou pegar o Bob Esponja, ó. Então vai, pega o Bob Esponja. Acho que eu tô sozinho. Você ia olhar isso aqui, vai. Não, vai cair. A garra tá pra fora. Vai lá pra trás com a garra. Vira, né? Você não tá vendo que o Bob Esponja... Ai. Eu perdi a ver que a garra... Pegou bem no... Pegou assim no bicho, ó. Só assim, ó. Ele deixa mesmo, né, quando baixa? Com certeza. Eu tava vendo se é da verdade esse capinho de você. Coloca a garra mais pra trás. É isso aí, né? Mais pra trás. Mais pra trás? É, pra garra não pegar ali no caixa. Vai. Fecha, cara. Ah, mas se eu é... Oi, uia! Passa. Mas essa aqui, ó. Você tem que derrubar a inteira. Você é essa que vai por de alguma coisa? Derrubar o bagulho inteiro? É, eu vou derrubar a inteira. Aqui você vai ver se eu não pego ele. Mas vai só em nenhuma. Você vai em um e em outro, em nenhum e em ai. Eu tô preparando ele. Preparando, preparando. Tem mais duas chances, Coronado? Ó, eu vou largar o bicho em cima do bicho. Não vou dar dois que gostam de ver. Ó, larguei. Largou. Ó, ele vai pegar sozinho. Ah. Tá vendo? Ah. Não vou fazer nada, velho. Ó, pegou pra mim. Você pensou? Pensou? Não, não. Ô, juro, agora tá muito fácil. Deixa eu. Não vai. Deixa eu. Eu preparei pra vocês ver o porquê que eu tava errando, né? Ah, agora eu vou ganhar. Amor, isso aqui é pra você, hein? É aqui, né? É aí. Não tem outro bagulho. Deixa eu ver daqui. É aí mesmo. Mano, foi na pia, bicho. Deixa. É dentro da mão? Deixa eu. Uma vez só, ó. Oi, amor. Meu namorado brigando. O que tá acontecendo? Oi, amorzinho. Amor, tô aqui no bichão. Tô no bichão. Ah. Ah. Boa. Tá. Deixa. Tá, tchau. Tá, bicho, ó. Quase. o bicho aí. Ó. O que é isso? O nome de Jesus. De nome de Jesus, agora vai. Agora ela vai conseguir, hein? O nome de Jesus, de nome de Jesus. Ela tá rezando pra conseguir o bicho. Agora ela vai conseguir. pegou. Pegou. Ai, soltou. Nossa, quase. Nossa, mas ele soltou. Esse negócio é esforçado. Esse negócio tá bichado. É agora, Leonardo. Pegou a napinha do Bob Esponja. Vai levar ele embora. Pegou. Mentira. Mentira. Complina da mão de pessoa, véi. Ih. Dominou, dominou. Dominou. O Bob Esponja tá fino. Entra lá dentro, Leonardo. Corre. Entra lá dentro. A criança entra. Entra. É que tem. Mano. Pode. Não, pode ficar, pode ficar, parabéns, valeu, 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 tchau gente, valeu, parabéns, nada, quem ganhou, eu tenho mais 3 chances. Mano, se eu pegar um bagulho desse pra minha namorada hoje, e hoje tem mim, o certo era eu pegar um, e eu um, e você não é um. Acho que eu achei aqui na loja de bicho pequeno. Eu também. O grande tá muito hard. Nossa, esse grande tá muito difícil. Tem mais duas chances, vai, uma de cara e vai lá. O elefante lá. O elefante? Nossa, esse daqui é muito difícil. Pô, eu gastei uma nota pra pegar um bicho. Peguei, peguei, peguei. Pegou mesmo? Ah não, agora vou nele, vou nele, vou nele. E na bundinha dele? Fechou, viado, 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 viado. Vai, 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 vai. Peguei. Certinho. Mentira. O único que ia tombar lá dentro, né? Oxi. Não, pega uns 3, 4 aqui, pai. Pode derrubar. Vem cá, vem cá. Tô jogando essa garrafa. No meio. Não, só ela. Não, só ela. Não, não, vai vaciar. Ah não, é o capaz de eu tirar esse bicho daí. Não, você vai jogar, vai lá. Não, não, faz você. Tá. Na outra, na outra. Tira, você vai tirar. Vai. Você vê aí. Vai, eu... Deixa lá, eu não aperto. Eu ganhei tudo isso aqui de resto. Tem 5 jogadas. Joga lá no meio da... Olha, olha em mim aqui. Aqui. Direito. Pra frente. Agora, olha. Pera, ele vem aqui, vem do braço dele. Opa. Ah, pra lá, pra lá. Então, mais, olha. Se mexer no topo aqui, né? Aí. Eu vou começar aqui, você trava de novo, vai. Desce. Desce. Trava. Vai, vai, vai. Ah! Pega! Ih, moleque cara! Consegui o bagulho mesmo, pai. Ih, oh! Chama, pai. Ganhei. Esse aqui vai pra minha mina. Ah, mano. Isso é o cara mesmo do bicho. Ih, nós já tava desistindo, hein? Nós já tava indo embora. Olha isso. Uou! Mano do céu. Você quer por cê? Você quer por cê? Cê quer? Cê quer esse aqui por cê? Cê quer mesmo? Cê quer mesmo? Cê quer me dar um abraço aqui? Uh! 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 Oh! É maior que ela, coitada. Hahaha! Tamo junto. Agora eu vou ter que arranjar o meu namorado. Têm nove jogadas agora. Você vai jogar na Indy aqui, ó. Esse aqui eu preciso. Não, tem nove jogadas. Não, tem nove jogadas. Leva aqui. Vem. Agora eu gostei desse vídeo. Vem. Deixa eu mostrar ela pra você. Vem cá. Tá, não. Rafa você. Mano, não acredito que eu consegui pegar. Eu peguei, Gonar. Não foi de cozinha. Não, não. Eu peguei dali e joguei ali. Eu joguei dentro. Cê preparou o bicho. Depois jogou o bicho. Olha lá, preparando o outro. Ia. Ah, entendi agora. Ficar jogando pra cá e quanto mais perto, melhor. Deixa eu jogar. Caramba, mano. Nossa, eu ganhei mesmo. Você pegou o bichão que eu dei pra minha menininha? Eu vi. É maior que é bicho. Por que é? Eu ia dar pra Nath, mas a Nath já tem um monte de ursão. E ela ficou tão olhando, ela ficou assim. Verdade. O que eu ia fazer? Não. É um monte. Vamos lá. Só bicho. Deixa eu pegar mais tenteiro na gente. Vem. Vai pegar uns três, quatro. Você jogar a máquina pra lá. Fica bom. Do jeito que lá tá, as duas garrafas. Entra, as duas dele. Ele tá bem na trinta aqui, ó. Vindo, ó. Aí. Vai. Tá bom. Vai. 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 Rapaziada, eu já mudei de bicho. Ela tá ficando mal cópia. Ah, não. Mas eu vou não. Eu vou comprar mais. Juro. Mano, esse aqui eu vou ganhar. Pode que esse aqui não é leve, hein, Corona. Será? Deixa aquela garrafa atrás pra tu. Hummm. Peguei, hein. Tá, tá preparando o bicho. Tá preparando. É isso aqui, é isso aqui. Mano, é isso aqui pra pegar. Mano do céu. Agora foi. Peguei, 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 peguei. Peguei, né? Peguei, né? Uou! Boca! 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 Que isso? Pô, você bugou a máquina. Ah, não. Você bugou tudo. Agora você bugou tudo. Boca! Você bugou tudo. Olha o bagulho tombado. Não. Você deu pane na máquina. Eu quebrei a máquina. Eu quebrei a máquina. Que isso? Mano, que susto eu levei. E agora? Não, não, não. A máquina soltou dali de cima. Olha lá. Você vai ter que entrar no saque aqui no WhatsApp. Ah, não. Não quero esse aqui de volta não. Falei que eu quero mais um desses. É, você vai ter que... Você pode... A máquina que saiu, ó. O bico dela aqui e o buraco lá que ficou. Não. Saiu, saiu. Mano, mas quebrou a máquina. Quebrou a máquina. Vamos jogar ela. Vamos jogar. Que isso? Eu vou apertar aqui só para ver o que acontece. Não acontece nada. Deu erro. Não tem como voltar ela. Mano, juro. Olha isso. Gente. Deu erro. Deu erro. Deu erro. Quebrou. Eu quebrei a máquina de pegar o urso. Eu coloquei 50 horas de quebra. Tá louco. Eu vou perder 51. Rapaziada. Que isso? Quebrou. Mano. Deu erro. Deu erro. Coloca o replay. Coloca o replay na hora que o bagulho... Plau. Me levou um susto. Eu falei, que que é isso? Nossa. Nossa. Pega, pai. Que isso? Mano, e agora? Que lindo. Esse está aberto ainda. Já fechou, mas vamos lá ver. Mano, que isso? Mas quebrou muito. Ah, eu queria tanto pegar esse aqui, mano. Já estava tão no jeito. Olha. Esse é barulho de quando quebra? Por isso que ela está toda vermelha. Ô, chefe. Nós vamos lá, mano. Valeu. Tamo junto. Valeu. Massa pra caramba. Quebrei a máquina. Ninguém brinca mais. Rapaziada, entrei em contato com o suporte aqui, ó. Mandei um oi. Estou tampando só o número do... Aí eu recebi bem-vindo. O que? Reclamação. Aí eu falei, estava jogando aqui. A máquina quebrou. KKKK. Aí eu mandei uma foto do bagulho. E o vídeo. Se liga no vídeo. Se liga. Estava jogando, o bagulho caiu. Quebrou. Aí eu estava pra pegar esse bicho aqui, ó. Quero esse bicho aqui. Quero esse bicho aqui. Quero bichinho. Gastei maior nota, pai. Juro. Tchau, máquina. Tchau, máquina. Tchau, máquina. A máquina quebrou. Coronada, só nós. Que sai lá de casa, inventando de pegar bichão. É, desagastar 2 mil. É máquina que quebra. Um cara vai, ó. Hoje a noite magaiar e a menininha vai dormir mais feliz ainda. Vai. E nós? Nós vamos voltar triste sem dinheiro. Triste sem dinheiro, mas, mano, é quebrou a máquina. É, nós litou, pelo menos. Tô, mano. Olha, nós falou que ia causar no shopping, causamos. E ainda, mano, voltamos com dinheiro pra casa. Você vê? Aqui, ó. Vai lá. Caralho. Mano, então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Valeu, falou aí. Fui.